Fala aí, Maverick Hunters, beleza? Eu sou o Daimon Kanshex, trazendo mais um quadro de Mega Man X Corrupted. Depois de algumas lives do JKB, é, aliás, alguns furos aí nestes meses, né? Mas, assim, nesses dois meses ele não faltou tanto com as streams. Mas eu finalmente trago boas novas a vocês. Eu peço perdão pela demora, por causa da correria, da vida pessoal, cursos, mas enfim, vamos ao que interessa. A primeira live, galera, começou com um gameplay muito bom do Zero, mostrando a linda árvore de habilidades dele. Eu creio que agora ele está pronta. O level design também eles foram balanceados, que foram a Weapon Factory, a sala de mid-boss e a segunda metade da classe S e FF. Ou seja, Sigma e, se não me falha a memória, Final 4. Teve um design de arte da cena de ataque, acredito que seja a do Strike. Eu vou falar sobre isso aí mais pra frente, do vídeo. Também eles atualizaram os ícones de habilidades lá no Discord. Né, aqueles... tem que ser detalhados ícones da árvore de habilidade de Zero, de X, né? Programaram o ajustamento hitbox do Z-Rex 3000, que é aquele dinossauro inimigo da fábrica do Milodon. E também eles apresentaram um teste da nova curva de experiência e nível da jogabilidade de Zero. E por isso, foi um gameplay tão longo do Zero na live, quase a live inteira. Agora, o Shoujin, que é um ataque do Zero, recebeu uma atualização visual, que agora ele solta uma bolha verde, assim. Acredito que seja ganhado do Puffer isso aí, porque tem muito cara aí do Puffer. Vocês se recordam do Shipuga? Como eu disse no vídeo anterior, ele foi adicionado à árvore de habilidades. Foram adicionadas imagens do menu do Porto, Oceano e Fábrica de Armas. E, enfim, muito mais. Que eu acho até legal eles atualizarem, assim, colocarem imagens, né? De quando... Pra nós sabermos aonde se teletransportar. Apresentaram aí o menu de conquistas, que foi atualizado. E agora mostra em qual classe que você conquistou ou missão. As notificações... Cara, eu adoro esse barulhinho das notificações aparecendo de missão ou alguma coisa concluída. É muito legal. As conquistas se... Ó... E com as conquistas, parecem um breve olhar sobre os desafios, como eu disse. E um bug foi corrigido aí, que a transição de fundo entre o ferro velho e as cavernas estava um pouco errada. Mas, finalmente, eles conseguiram aí consertar esses bugs aí. Também apareceu um outro bug aí, que os números de experiências eram incibidos no canto superior direito. Depois de derrotar o Hufflar. Mas isso que eu chamo de caçar bugs, viu? Equipe perfeccionista. Mas assim que é bom. Galera, uma informação aqui. Um grande equilíbrio passa em experiência e nivelamento. E o limite de nível agora é 200. Eu tô vendo já que o povo vai ficar apelão. Vai upar até o talo aí. Só os viciados. Agora uma bomba. Uma pequena bomba aqui. Informação que eu achei um detalhe muito legal aí, que o JKB e a equipe acrescentaram aí no jogo, galera. Olha só. Olha só que legal isso aqui. Legal e interessante. Em um diálogo, revela que o mosquito tem uma amostra da Eurásia. Aquele vírus da Colônias. Que, se não me falha a memória, é do X6 isso aí? Acho que é. É, acho que é isso aí mesmo. Ou seja, ele tem um vírus da Eurásia em sua posse. E é interessante isso porque o mosquito, ele cuida de um ferro velho. De robôs, Mavericks e tudo mais que conhecemos, né? A grande possibilidade de parte da Eurásia estar na Junkyard. Mesmo. Porque faz total sentido. Se o mosquito disse que ele tem uma amostra em sua posse, é possível que tenha encontrado por ali. Né? Isso é uma informação muito interessante e legal de comentar porque, além do X6 ser... Quer dizer, além do Corrupted ser um X6 alternativo, a gente pode levantar muita teoria legal daí, né? Mas, meu, faz muito sentido isso ocorrer. Quem sabe aí nós não teremos um... Um nightmare aí... De alguém aí aparecendo aí do nada. E olha só, falando na Junkyard, há boatos aí que, ó... Eu não sei se é real, mas isso aí estava no Iceberg do Corrupted, inclusive o Zorobin. O Zoro, ele fez um vídeo sobre isso. Vou deixar o link na descrição, quem quiser dar uma olhada. Voltando, há boatos aí... Eu não sei se é real, mas está no Iceberg aí do Corrupted. Que o Vial estaria escondido na Junkyard. Isso aí é muito curioso, mas eu não sei dizer se é real. Isso a gente só vai saber quando lançar e quando explorarmos o jogo inteiro. E também, galera, o Zink, ele esteve desenhando o Strike em uma pose muito legal. Além de desenhar, cara, a pistola da Cynthia, cara. Que... a arma da Cynthia. Ele desenhou... ele fez o design dela pra gente ter noção de como ela... Ela seria. E muito interessante, viu? E, cara, assim... Eu acho muito satisfatório ver como a árvore de habilidade do zero, ela está bem completinha. Eu acredito que já esteja completa. A do X, se eles já estão terminando a do zero, a do X com certeza já está terminada. E é muito legal isso. Bom, eles fizeram uma edição de Sprite aí. Eles atualizaram aquele Minotauro lá que a gente viu algumas vezes saindo do portal, né? Agora o Minotauro, ele tem um novo Sprite muito bonito. Que com certeza essa versão ficou melhor. Já era daorinha, mas agora melhor ainda. Mostrou a parte... e assim... Tá muito bonito, cara. E mostrou uma parte da intro do zero. Eles mudaram algumas coisinhas naquela intro. E todos estão querendo saber quem seria o boss. É, muitos aí levantam teoria. Eu e o Bro, a gente acha que é capaz de ser... Até o best aí. Sei lá. Modificado. Com upgrade mais forte aí. A gente não sabe, né? O W do I, ele está no jogo? Por que não? E agora tem uma nova... E voltando a intro do zero, galera. Tem uma nova parte da intro dele. Onde teremos que fugir de um sentinela. Onde a produção dele se completou. E a gente vai ter que fugir dele. Destruindo caixas pela frente. E quando toca uma música sinistra. Até ele ser destruído. Pelas paredes que amassam os inimigos. Cara, eu achei muito bacana isso aí. E tudo isso antes de chegar ao corredor do chefe. Também eles estiveram editando e atualizando os sprites do escorpião. Em alguns movimentos. E aqui é tudo aprimorado. Bom, eu não sei se vocês viram o vídeo do Bro aí, né? Mas segundo o JKB, parece que ele gosta de... Eles querem atualizar tudo que é antigo. Não que eles vão fazer... Os sprites são bonitos, claro. Mas não que vai ser um negócio de... Nossa! Perfeito. Porque tudo no jogo tem que ser balanceado. Senão fica algo informal. Assim como ele disse. Mas enfim... Observando alguns movimentos do X ali, durante a live. Parece que os efeitos da Gaia Armor estão aparentemente prontos. Ou quase. Eu acho que o sprites das armaduras, né? Que estavam antigas e agora eles estão renovando aí pro padrão do jogo. Quem sabe se... Será que tá pronto? Sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Que algumas estejam prontas. Mas isso vamos saber aí em breve ao decorrer de meses. E também, olha... Teve uma programação sobre as cutscenes de... Como havia dito lá em cima. Uma programação dos cutscenes de tipo Mega Man X5. Trabalhando em andamento. Ou seja, haverá a cutscene do Strike no estágio dele. Ou seja, acho que é o Strike Stage. Ou virar o Stage. Né? Cara, essa cutscene tá muito boa. Eu e o Bro até damos uma zoada assim. Narrando as vozes de X e de Strike. E olha só. Teve... Teve uma apresentação do ataque do Zero. Que é o Ryoko Hiking. Sei lá como pronunciar isso. Mas é conhecido como Force Breaker. E recebeu uma atualização visual que ficou muito melhor a aura, cara. Porque antes a aura era simples. Era antiga a aura aí. Que parecia até de Sayajin. Mas agora tá muito mais bonito, galera. Acredito que vai ser um poder aí ganhado do Force Starfish, né? E também a árvore de habilidades da perna do X foi atualizada. Eles testaram algumas armaduras nisso. E também um novo conjunto de peças para o Strike Stage. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu acho que eu falei isso aí no vídeo anterior. Se eu não me falo a memória para o Strike Stage, eu acho que é. Vai ter uma chavinha para você pegar em lugares difíceis para poder abrir as portas ali do estágio. Uma curiosidade falando no... Eu não sei se é o Strike Stage ou o Viral Stage. Mas... O Viral Stage aparentemente vai ser obrigatório só para o Zero. Para o X, acho que vai ter o Strike Stage, né? Que com cada um a história vai ser diferente. Novamente eles tiveram terminando o Minotauro aí. E logo depois, na entrada de live de julho. Nesta live ele mostrou uma parte do Strike Stage, onde ele aparentemente vai atacar a base novamente. Depois de lutarem um pouco. Eu não sei se ele estará com a... Corrupted Ultimate Armor. Ou se ele vai lutar sem de novo. Isso aí a gente vai ver ao decorrer do tempo. Eles planejaram essa cutscene, cara. Aparecendo que tá muito da hora. Olha só, galera. E falando nisso, inclusive eu perguntei ao JKB se outras partes do jogo teriam cutscenes, né? E ele disse que apenas algumas partes. Pode ser uma lá, outra colar. Então, vamos ter um pouquinho de paciência aí. Porque é interessante ter cutscene, né? Mesmo que demore um pouquinho. Acho que vale a pena, galera. Fica legalzinho. Talvez seja a cutscene dos chefes, né? Chefes ou até os Corruptors. Ou até o Boss do Zero. Não sei, né? Mas vamos ver. Teve muitas atualizações de sprites aí. Enquanto o JKB fazia a live, eles estavam fazendo atualizações no VUPEX. Meu Deus, Diamond. Quando eles vão acabar o VUPEX? Cara, não sei. O VUPEX aparentemente é um Maverick muito complexo aí. Ele vai ter alguns, muitos ataques. Mas eu acredito que eles já estejam no fim. Eles estão renovando algumas coisas. Mas o VUPEX talvez ouviu um boato aí que os sprites estão prontos e só resta a programação. Alguma coisa assim. E olha só. É isso aqui, galera. Eles tiveram fazendo sprites. A Cynthia. Um menu de árvore de habilidades. Eu achei que fosse outra árvore de habilidades. Mas isso não faz sentido. E olhando direito, aparentemente é a árvore de habilidade da Cynthia. Ela terá uma também. Olha que interessante. Rapaz, eu só digo uma coisa. A árvore de habilidades da Cynthia, cara, vai dar um trabalho pra essa equipe. Pois as habilidades dela, meu, são... Acho que vocês viram aí. Não sei. Vou puxar de vídeo antigo aqui a imagem. São múltiplas combinações de armas de chefes, né? Que, meu, acredito que as combinações aí são infinitas. Porque você pode combinar uma, duas ou três, quatro armors. Não me recordo, mas eu acho que é isso, né? Vai ser interessante aí. E falando na Cynthia, o JKB falou um negócio interessante lá. A galera perguntou na LiveBR lá se a Cynthia poderia ter uma intro stage. Ele disse que talvez. E se caso ela tiver um intro stage, é possível que seja uma parte da nave lá do X, só que... Outro ângulo de história, sabe? Interessante isso aí. Eu acredito que é possível aí a Cynthia ter uma intro, assim. Faz sentido. Mas aí teriam que pôr algum boss pra ela. Não sei. Também eles tiveram atualizando a Remy. Aquela capitã. E também a cena de ataque foi concluída. Acredito que só resta o diálogo. Que eu acho que em breve tá muito... Tá muito bem... Bem... Bem feito, né? As coisas. E olha só. Um planejamento sobre a equipe que provavelmente eles irão refazer o VUPEX stage. Mas por quê? Por quê? Eu não sei. Mas pelo que eu vi, acho que tava ficando bonitinho. Já falo... Já falo sobre isso com vocês. E olha só, galera. Aparentemente vai ter mais um Legacy Boss. Que seria o Screed Adler. Adler? Ardei? Não sei como pronunciar isso. Mas basta se vocês entenderam. O polvo lá. De Mega Man X... É? Acho que é X-Safe? É? Que aparentemente seus ataques e movimentos estão em um bom andamento. Acredito que em breve estarão prontos. Boa parte da live foi uma programação dele. Né? Boa parte da live de... Boa parte de uma das lives de julho. Né? Eles corrigiram um bug. Que o tiro explosivo estava rasteando o Strike durante o teletransporte de Cutscenes. E uma informação, galera. Os desenvolvedores estão testando uma nova arma contra o Mosquito. Fora da tela. Para o X. Interessante, né? Qual será? E na terceira live de julho, novamente eles focaram em atualizar a Remy, que foi no Discord. O menu de árvore de habilidades da Cynthia. Atualização do Squid Adler, que foi fora da tela. E olha só. Aparentemente, o Squid Adler teve um grande progresso de codificação e no playtest. Que cara, seus ataques estão ficando muito legais. Acredito que através dele talvez seja a Gaia Armor. Ou Shadow Armor. Não sei. Né? Eu espero só que as novas Legacy Armors aí fiquem prontas os sprites. Né? Restando os tentáculos, mas eu acho que eles já resolveram isso. Só teve live no Discord que eles atualizaram a Remy novamente. E também, acho que na última live de julho, enfim finalizaram o Squid Adler. Que depois de quase duas lives inteiras trabalhando nele. O mais incrível, cara, é a trilha sonora do X5. Que é a luta bem no estilo Nintendinho, sabe? Eu só não tenho a trilha sonora aqui porque foi outra pessoa que fez. Né? Acho que é exclusivo do Corruptor. Mas, é... Eles fizeram... Estiveram fazendo sprites do conjunto de blocos do Cyber Lab. Retrabalhando. O retrabalho tá em andamento. Olha, eu não vou mentir, mas aparentemente... Tá parecendo que tá valendo a pena... Eles reformarem essas aparências aí do Cyber Lab. Porque eu gostei bastante do novo piso que até agora foi mostrado, né? O piso e as paredes. Tá muito mais bonito. Né? Não que o outro era feio, mas eu achei legal. Né? VUPEX e JKB Companhia Investimentos. O Cyber Lab, aparentemente, ele vai ganhar um novo design. Assim como os esgotos do Puffer, que ficou incrível. Então, vai ficar incrível também. Um planejamento, galera. Um novo inimigo para o Cyber Lab semelhante ao Sabermon R de Mega Man X2. Como será, hein? Veremos nas próximas lives. Novamente, eles atualizaram a Remy, onde foi adicionado o rifle de precisão dela e a rolagem de esquiva, né? Assim como o Axel. E um conjunto de movimentos. Rapaz, eu digo uma coisa, viu? O tiro apelão que esta Remy tem, hein? Cara, é de alta precisão. Eu também até fico testando com cada inimigo do jogo, sabe? Com aquele portal que sai inimigos. Fico testando com cada um para ver quanto era forte a precisão daquele rifle. E também se o rolamento de esquiva estava funcionando. Acho que só falta ele programar algumas partes. Agora, galera, eu vou falar uma coisa. Referente à planilha. Referente à planilha, eu acredito que muitos aí querem saber o que anda acontecendo. Não é mesmo? Bom, galera, vamos lá. A Sky Station, ela está em produção. Ela está em produção. Acredito que deve ter alguma coisinha pronta. Ou talvez não, que eles vão para lá ainda. Mas o Roat, ele está pronto, como sempre. Cyber Lab ainda resta o Layout. E também o Vulpex. A Waiter Caves, falta o Layout. Hunter Base, acredito que deve estar semi-pronta. A Intro do Zero resta ao Boss. Viral Stage resta terminar o Boss. E também a última, a primeira Fortaleza está concluída. A segunda Fortaleza Final Corruptor está com um Corruptor, outro Corruptor concluído. Mas as demais Fortalezas ainda não. A Fortaleza 3, 4 e Final Stage não foram trabalhadas ainda. Mas pelo menos temos dois Corruptors aí prontos. A cada vez mais estamos perto do final, hein galera. Isso aí é muito satisfatório de ver a planilha estando assim, desse jeito completinha. Agora, bora para a sessão de desenhos do pessoal da comunidade. Galera, vocês não vão acreditar, o Strike ele fez uma capa alternativa aqui do Corrupted. Seria uma DLC, né, de Mega Man Corrupted com Axel Alert. Ou seja, uma história com Axel. Cara, quem sabe aí não vira uma futura DLC, né, depois do lançamento aí. A galera ir lá e fazer mod para o negócio, né. Assim já acabei de deixar, né, o negócio suportar mods. Super Metal, ele fez aí, tentou fazer uma tentativa daquele meme do Miles, só que comigo. Ficou engraçada a situação aí. Gostei, gostei do desenho. Muito bom, mano, desenhou a cara igual. Ai, caramba. O Arthur S, ele, cara, eu adorei esse desenho, mano. Ele fez, eu com armadura, eu de Diamond, encontrando eu em pessoa. Um apontando para o outro. E ainda fez até o detalhe da minha blusa que eu estampei, cara. Incrível, adorei, mano. Eu gostei muito desse desenho, cara. Ultimate Saito X, ele fez o Gohan Super Saiyajin 2, mito. Gohan Super Saiyajin 2, cara, tá de parabéns. Seus traços aí são ótimos, mano. Continua, bicho. Tá bonito demais aí. Parece até que saiu um remake do anime. O Protamano ZX, ele fez o Kamen Rider, tipo Dark Stream. Meu, você manda muito bem nessas pixel art, meu. Deu de corpo inteiro. Deve dar um trabalho danado isso aí. Tá doido? Mas parabéns aí. Esse aqui eu não pude deixar de mostrar aqui. O Strike, ele me desenhou aí, cara. Eu amei esse desenho, incrível, cara. Incrível. Ele me desenhou aí nos... Nossa, cara. O mesmo traço aí de Mega Man X. Gostei muito, Strike. Amazing. Thanks, Strike. E também o Samuel X7, ele fez o... Ele fez... Eu no universo de Mega... De Mega Man. No... Gravity Circuit. Onde eu gostei muito do Sprite. E já dá pra imaginar aí quais seriam meus ataques. Talvez com o Sabre, um socão, quem sabe. Nossa, Samuel. Obrigadão, cara. Eu gostei muito desse Sprite. Que eu até fiz um de presente pro Zaydan. A versão dele, né? Ah, o Rolik Star, ele fez um Sprite do Mecha Sonic, cara. Que... Esse upgrade de Sprite ficou muito bonito, cara. Eu digo a vocês. Ficou muito bem detalhado. Você manda muito bem nos Sprites. Tá doido? Eu vou... Tô até pra fazer uma animação bem rápida dele. Só pra testar os movimentos. Mas... Em breve eu mostro aí pra vocês. Mas parabéns aí, Rolik. Incrível. Eu que gosto do Mecha Sonic. Eu achei... Fabuloso isso aí. O Sonic Mario 96. Ele fez aí... Umas equipes secretas aí. Tipo um Super Smash Bros. Você tem umas ideias incríveis, cara. De trio aí. De personagens com a mesma personalidade. Mesma... A... A mesma essência, cara. Incrível. Muito bom. Isso iria ser muito legal aí. O Lyson, ele... Ele deixou aí o tema aí do... Do Frost Mastodon do fangame dele. Inclusive, ele fez essa... Esse título incrível aí do fangame dele. Mega Man X Reminiscence. Tendo... Eu avisei ele que tendo mais conteúdo aí... A demo dele, eu estarei falando sobre aqui no canal pra vocês em breve. O Shock Pixels, ele fez um... Um background aí do... Do galo do X-8. Isso aí poderia ajudar bastante o Lyson. Não que... Não que a... A dele ficou ruim, mas... Ficou legalzinha, cara. Só detalhar mais aí... No estilo 16-bits que fica incrível. Mas parabéns aí pelo trabalho que ficou muito da hora. O que o... O que o Green Biker Dude tá fazendo ali? Tá vivo? Sobreviveu. O Bruno de Maverick aí, ele... Cara... Ele foi lá e fez uma versão aí do Sigma que ficou incrível. Executioner Sigma. Cara... Esse Sigma aí tá louco demais, cara. Gostei. A versão antiga tava muito boa. Muito da hora. Mas agora essa aí atual... Tá incrível também, cara. Gostei bastante. Parabéns aí, meu. O Bruno de Maverick manda muito bem nos sprites aí. Sempre mandou. O Miguel Pixel Art, ele fez aí... Ele usou o sprites do Mega Man de Mega Drive pra fazer o Battle Kid. Que acredito que seja o... O robô, né? Dele... De... O personagem dele, né? Mas muito legal aí. Gostei do personagem, cara. Parabéns. O Multi... O Multi-Y Roman, ele fez sprites aí de Mega Man X. Acredito que uma, Kalite Armor e outra armadura. E a última, uma armadura que ele criou aí. Ele tá fazendo um fangame aí que está ficando incrível. Bom demais. E quando... Quando ele... Logo mais, quando ele estiver pronto também. Uma demo, pelo menos, estarei falando sobre aí. Fazendo uma review aí pra galera conhecer também. Muito bom. Galera tem... A galera tem... Né? Investido bastante, né? Em games 8-bit. Isso aí é bem legal. Se vê, né? Os sprites são um pouquinho mais fáceis de se mexer do que os detalhes, né? 16-bits. Mas... Dá pra fazer muito bem feito. Aí... Dá pra fazer jogos 8-bits muito legais aí. Por exemplo, o Inocente Impulse aí tá no exemplo. O Elias Binari, ele fez uma HQ de seus personagens. Onde tem uma participação minha, um crossover comigo. Cara, eu adorei isso. Cara, tu manda muito bem nos traços. Tanto no papel, tanto no... No computador, cara. Vai divulgar isso em algum canto, cara. Crie um Instagram do... Do Cassuas HQ. Sei lá. Põe sua marca d'água. Compartilha essas histórias aí que... Meu... Muito bom. Eu gosto de ver isso aí. Parabéns de verdade. Vê um jeito de você compartilhar essas coisas, cara. Uma página no Facebook, Twitter. Posta que... Posta e ganha conhecimento, cara. Só continua. Bom, acho que foi isso. Esses foram os desenhos do pessoal da arte da comunidade. Mas, e aí? O que vocês acharam aí de todas essas novidades aí? Essas teorias? Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem aí o que vocês acharam. Criem suas teorias. Bora debater. Bora conversar aí nos comentários. Em breve vou lançar aí um vídeo shorts aí. Só de perguntas aí pra eu estar respondendo vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixem o like, se inscrevam. Peço desculpas pela demora de vídeo. Porque alguns dias aí... Muitos dias sem vídeo. Correria da vida, trabalho, cursos e... Tudo mais, cara. Estarei tentando fazer algumas curtinhas aí de jogos. Que futuramente eu pretendo falar aí. Fazer uma análise pra vocês conhecerem aí. Liga o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Lembrando que resta duas ou três lives do JKB aí pra eu trazer novo vídeo de notícias. A vocês. Lembrando que as lives agora são sábado meia-noite. E comentem aí se vocês preferem dois meses aí de notícias. Ou apenas um mês só de notícia como eu sempre fiz. Comentem aí o que vocês preferem. Dois meses ou um mês só. Beleza? Entre no Discord aí do JKB pra ficar por dentro de tudo. E também no Discord do canal. Tá tudo na descrição. Planilha, meu Facebook, Twitter, Instagram. E as demais coisas estarão tudo na descrição. E olha só. Podem mandar mensagem no Discord, Instagram. Seja lá onde for. Em tempo livre eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo vocês. Beleza, galera? Estou sempre abrindo perguntas nos stories do Instagram. Que qualquer coisa. Sobre o jogo, sobre mim, vídeos. Sigam lá e acompanhem. Beleza, galera? E olha só. Vocês não sabem da boa nova. Nosso amigo Dark Shadow. Ele retornou a produção de Mega Man X em Jaini. Sim. É isso mesmo que você ouviu. Ele retornou aí a produção com a galera. E logo mais eu quero trazer notícias aí pra vocês. Pra falar sobre isso aí também. Beleza? Eu tô devendo, falando nisso, estou devendo também a vocês um vídeo de Mega Man X Online também. Que o Game Maker, ele parou a produção. Mas um amigo meu e sua equipe, eles estão fazendo um trabalho excelente. Vou mostrar um pedacinho aqui na tela que vocês vão ver o negócio legal que está ficando. Beleza? Em breve. É isso, guys. Siga o exemplo da Fenix Armor. Usem máscara se for de sua preferência ou também continuem só passando álcool em gel e se cuidando. Beleza? Se cuidem, pois aparentemente há boas aí que essa praga aí pode voltar com mutação. Eu espero que essa notícia aí seja falsa. Mas, enfim. Bora viver. Bora evoluir. Avante rumo à conquista. Novamente, galera, agradeço a todos pelos elogios, motivação, que isso só me incentiva a fazer mais vídeos aí. Sei que vocês sentem falta aí quando eu sumo, mas eu agradeço aí a vocês por vocês se preocuparem aí comigo, beleza? Tendo tempo, sempre tentarei trazer vídeo, não importa o quanto demorem. Tá bom? Boa sorte no que forem fazer e sucesso. Bora botar um sorriso no rosto, energia, tesão na vida e seu nome na lista de vencedores. Que Deus os abençoe e guarde. Deus é bom. É maravilhoso. É nóis, Hunters. Até o próximo vídeo. E... Pô, oi! E... 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 E...